Fala galera, estamos aqui com mais um Russell News, apelidado por vocês, e as novidades dessa vez são em relação a animação de adaptação de terreno para o Ipojiga. Também temos uma super novidade que envolve a carcaça, além também do Brachiosauro pronto. Ao fundo vocês podem ver a animação de adaptação de terreno funcionando perfeitamente para o Ipojiga. O dom de antes só havia mostrado do Iporex, do Ipoespino e do Ipocarno, mas agora temos finalmente mostrando a do Ipojiga que está funcionando perfeitamente. A gente pode ver ali ele se adaptando corretamente ao terreno, antes tinha aqueles bugzinhos do dinossauro quando ia para a água ainda, principalmente, começava a bugar. Até tinha uma amostra dele com o Trike, muito engraçado por sinal, mas pelo que parece todos os dinossauros já estão prontos, pelo menos os dinossauros aí, vários que ele já mostrou. Ele já mostrou Tiranossauro também, já mostrou até o Triceratops, até o próprio Carnotauro não, o Ipo. Só falta agora lançar finalmente para o jogo. Outra novidade agora é a habilidade de poder carregar carcaça. Por enquanto parece que será apenas o Galimimos, até porque ele não mostrou nada muito profundo aí na live, só o Tiranossauro carregando a carcaça do Galimimos. Eu não vou também passar o vídeo ao fundo, eu vou deixar essas imagens aí, até para eu não tomar strike, porque não veio diretamente da live do Donde. Veio do amigo dele, eu não sei direito, mas não veio da Twitch do Donde. Então, para evitar qualquer problema, eu vou deixar um link aí na descrição. Além de estar passando essas fotinhos aí para vocês no vídeo, vou deixar na descrição diretamente para a Twitch, que vai estar lá o vídeo, caso você se interessar aí e queira dar uma olhadinha. Agora, finalmente, parece que o Brachiosauro está completamente terminado. Antes ele faltava algumas animações, mas agora já tem aí a adaptação de terreno, já temos também o Brachiosauro atacando e já temos também a corrida do Brach, muito linda e perfeita. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado, agora fiquem com esta gameplay ao fundo. Russell News fica por aqui, valeu! Ali embaixo eu já estou vendo água, então eu vou descer aqui, para ver se eu consigo encontrar algum herbívoro para eu caçar, pelo menos pequenininho. Eu não sou tão grande, vocês podem ver aqui que eu estou com 0,6, recém nasci aqui praticamente, mas já dá para caçar algo pelo menos. Vamos descer ali, eu vou por aqui. Tem que torcer para que não tenha nenhum predador também. Aparentemente não. Então vamos com calma. Ó, estou ouvindo algo. Deixa eu usar o meu fire aqui. Ih, nossa, tem um... Nossa, tem um zilo ali. O que que... Pera aí. Não é só zilo aqui, ó. Pelo que parece tem um velo. Mandar amizade para eles. Eu acho que é um... É um dilofossauro e um utahaptor junto. Eu vou meio que fazer amizade para nós três ficarem. Tomara que eles me aceitem. Vamos lá. Ali, ó. É três filhotes ainda. Ó, é três filhotinhos. Aí, ó. Mandei amizade para eles. Aí, ó. Caraca. Olha que trio esquisito. Um filhote de... De lofossauro. Um filhote de carne. E um filhote de utah. Eu não sei se eles estão com medo de mim ainda. Vou meio seguir eles aqui. Calma aí, galera. Eu não quero atacar vocês. Pra que me deixar aqui? Sério. Fiquei preso agora. Legal. Tem dois dilos. Ih. Tem dois dilos ali. Ei, ei, ei. Galerinha, calma. Calma aí, galerinha. Calma aí. Eu achei que eram amigos. Eu achei que eram amigos. Nossa, são três... São dois dilos. Foge. Caraca, eu não sou amigo nada. Me atraíram aqui. Ó lá estão eles. Vindo atrás de mim. Tá, deixa eu achar um lugar pra subir e fugir deles. Caraca, os caras estão... Ó lá estão eles vindo. Não. Vamos ver. Qual é a coisa? Eu luto com eles. Ó, tem um vindo por aqui. Outro tá vindo por ali. Corre, eles estão atrás de mim. Aqui tem uma saída. Bora, 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 bora. Vamos fugir, vamos fugir. Aqui, consegui. Vai, corre, corre. Nossa, tem um chegando. Ai, galera. Eles estão atrás de mim. Um pelo menos está atrás de mim. Eu não sei o outro. Cadê o outro? Tinha dois? Ó, um ali atrás de nós. Eita, ele parou. Voltou. Olha, estão subindo. Eu quase caí ainda. Tá, conseguimos se afastar. Ó, um não está conseguindo subir. Beleza. Tchau pra vocês. Valeu. Caraca, eles estão atrás de mim. Corre. Vamos se afastar bastante. Eu não vou gritar socorro porque isso pode alertar não só eles, que eles sabem que a gente está vindo pra cá, mas também pode vir outros dilofossauros ou outros carnívoros grandes. É verdade. Eu acho que a gente despistou ele. Perfeito. É bom a gente entrar aqui no meio do mato, porque mesmo eles utilizando o faro, vai ser difícil ele nos rastrear. Aí, ó, conseguimos fugir deles. Perfeito. Caraca, a gente quase foi capturado aqui pelos dilofossauros. O que é isso? Encontrei um córrego aqui. Eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Eu não estou com sede, ainda também não estou com fome. Então, por enquanto, está tranquilo. Mas é bom a gente já tentar caçar algum dinossaurinho pequeno, até pra gente guardar a carcaça e se alimentar depois. Eu vou tentar caçar um Orodromeus ou um Picitaco, ou de repente até um Velociraptor. Se bem que o Velociraptor, a essa altura, já é do meu tamanho, então provavelmente eu vou sair na pior. É bom a gente tentar evitar os Velociraptor, pelo menos. Mas vamos seguir aqui o leito do riacho, do córrego, e vamos ver se a gente consegue encontrar algum bichinho. Vamos lá. Estou aqui com 100% ainda de fome e sede, então está beleza. Vamos seguir. Ainda está bem de dia, né? É uma coisa boa. Vamos ver. Por enquanto eu não estou escutando nada. Aqui acaba o córrego, então eu vou ter que procurar outro lugar. Vamos ver. Eu já vou tomar água também, pra ficar 100% de fato. Vamos lá. Só mais um pouquinho. Aí, ó. E agora, bora lá. Vamos dar uma passeada. Lá na frente eu estou vendo o Velociraptor. Eu vou tentar pegar ele. Como eu disse, é bem melhor a gente evitar os Velociraptor. Mas como eu vou ficar com muita fome e também não estou achando nada já faz um tempo. Eu acho que é melhor eu já caçá-lo. Vamos ver se a gente tem sorte, né? Nessa caçada. Ele é muito grande. Ele está no meio desse mato aí. Nossa! Alossauro. E lá eu estou vendo uma carcaça também. Ali está o Alossauro. Nossa, gigantão. Vamos seguir, vamos seguir. Eu tenho que cuidar para eu vê-lo não me atacar por trás. Ah, eles estão... Ó, aquele Alossauro está com carcaça. Eu não sei se é mais de um, na verdade. Pode ser que seja. Olha, está a posição de bote. Ih, rapaz, ele deu um grito. Ih, e agora ferrou. O que ele está esperando ali? Ele está em volta da carcaça dele. Ou, na verdade, ele deve estar esperando algum dinossauro ir ali se alimentar. E aí ele pega o dinossauro. Bem esperto. Mas eu não vou sair o dinossauro que vai ali. Muito obrigado. Vamos para aqui para o matinho. Eu não sei para onde o Velociraptor foi. De certo, ele viu o Alossauro e o seu coeno. Eu acho que ele veio para cá. Corre, corre, corre. Aí, ó. Eu queria saber que a carcaça é aquela lá na frente. Eu acho que é de outro Alossauro. Bom, pelo menos agora eu consegui me afastar do... Do perigo. O real perigo. Pelo menos o Vila a gente tem chance, né? De lutar. Embora ele seja do meu tamanho já. Olha, é bem ali na frente. Eita ele, ó. Ele não viu a gente. Vou tentar passar por aqui também. Até para não estar no campo de visão dele. Aí, ó. Ele não está vendo. Caraca, conseguimos fazer a volta. Ah, não, não. Ah, não. Sério? Dois. Nossa, já era. Nossa, errou. Errou. Aí, ó. Não. Desenhei. Ah, por favor, não. Não. Aí, consegui desenhar. Ah, velho. Fui pego no final. Mas, bom. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado e divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda for inscrito também. Caso tenha gostado das novidades aí. Por favor, já deixe o seu likezão e se inscreva no canal também. Muito obrigado a todos. Até mais. E tchau. Valeu. Fui. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau.